Música Também, há deitar o meu passado, um grande amor Mas, dá poder nessa paixão, essa palavra das palavras Que a guitarra faz de medo também Eu não, eu não pedirei perdão Para cruzar o pecado e voltar atrás de mim Porque eu quero ser feliz e a desdita não cedir Não quero o que o pado quer dizer Pado, sou salvo das sonhas Pado, reviver o Natal Pado, sou onde a soldade vem Há deitar o meu passado, um grande amor Mas, não poder nessa paixão, essa palavra das palavras Que a guitarra faz de medo também Eu não, eu não pedirei perdão Para cruzar o pecado e voltar atrás de mim Porque eu quero ser feliz e a desdita não cedir Pado, não poder nessa paixão Pado, não poder nessa paixão Pado, não poder nessa paixão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal